Nas comemorações alusivas ao dia 7 de setembro, a Independência do Brasil, nós estamos aqui na Praça da Bíblia, onde temos a escola da irmã Leonida, lá do Rio Roosevelt. E nós estamos aqui com a professora. Professora, como é pra você estar participando deste momento cívico aqui em Coulisa, tendo em vista que vocês deslocaram a mais de 200 km da sede do município? Olha, é muito gratificante, né? Estamos aqui pela primeira vez com os alunos, eles nunca participaram, nunca viram, a maioria nunca tinha visto, né? Então está sendo muito maravilhoso estar com eles, participar, porque há três anos quase que eu estou lá, sempre é meu sonho que eles participassem, que eles faziam uma participação dessa, porque eles nunca tinham participado. Aí eu já tinha, um ano passado, eu tinha ensaiado, já com eles, programado, mas não teve, não deu pra sair, né? Aí esse ano, assim, como foi quase de surpresa, né, viemos, né, e está todo mundo aí feliz, contente, né, de ter participado. Isso aí vai ser, vai ficar marcado, né, pra eles, né, na memória deles, né, como esse dia hoje, 6 de setembro. Isso é o que fica, as marcas do Rio dos Marcos. Cardoso, da Polícia Militar do município de Couriza. Tenente, este momento tão importante que é o 7 de setembro, a Independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro empunhou a sua espada e disse, independência ou morte. E hoje, né, mesmo tantos anos depois, a gente consegue perceber que a Polícia Militar continua fazendo o seu trabalho, as Forças Armadas, na verdade, brasileiras, continuam fazendo o seu trabalho. Na condição de Tenente, na condição de Policial Militar, como é pro senhor participar do ato cívico dia 7 de setembro. Sim, é muito importante, não só pra nós que somos das Forças Auxiliares e também o pessoal das Forças Armadas, mas o cidadão brasileiro, sempre é bom lembrar que há 294 anos éramos colônias de Portugal e graças a Dom Pedro I nós conseguimos receber o título de um país, um país livre, um país independente. Muitos tentaram ainda contra a nossa Independência, tentaram, mas não conseguiram. Lembrar de muitos heróis, Andrade Neves, Osório, Sampaio, Duque de Caxias, o próprio patrono do Exército, sempre é bom ser relembrado nessas festividades. E aqui a gente está representando o militarismo aqui, estamos representando as Forças Auxiliares aqui no município e é muito bom, é muito, não sei descrever o sentimento de patriotismo que nós militares temos para com esse dia. No fechamento das comemorações alusiva ao dia 7 de setembro, onde se comemora a Independência do Brasil. Para fechar aqui, nós estamos com o secretário de Educação do município de Couliza, o senhor Márcio Lopes. Márcio, teve toda uma preparação, todo um envolvimento, tanto de escolas estaduais quanto escolas municipais, inclusive teve uma escola que veio a 200 e poucos quilômetros, que veio lá do Rio Ruso, a irmã Leonilda. É o seguinte, para você, enquanto secretário de Educação, enquanto professor, enquanto cidadão courizense, como o senhor avalia as comemorações do ato cívico e das comemorações de Independência do Brasil? Olha, Mandeus, eu, assim, a gente está surpreso, né, porque já há algum tempo já não se fazia esse momento de hoje, 7 de setembro, aqui em Couliza, e a gente tinha uma expectativa que os alunos das escolas iam comparecer, mas superou a nossa expectativa, né. Até, tanto como você acabou de falar, alunos da Escola do Estado, da Rede Municipal e a escola Leonida Pervizan, né, que está a 210 quilômetros daqui, que pela primeira vez, assim, foi oportunizado e eles aceitaram esse convite e vieram. E se tratando do tema, né, Independência do Brasil, eu, uma fala que eu acabei de fazer ali há pouco, né, que a Independência está dentro de cada um de nós. Primeiro eu tenho que querer, né, e depois ser essa pessoa, esse protagonista. E eu percebi isso hoje nos diretores das escolas, nos funcionários, né, que se envolveram, mesmo com pouco recurso, para poder organizar, preparar material, cada um deu um pouquinho de si, que foi o valor maior. Então eu vejo isso, nós não podemos perder, em hipótese alguma, não pela questão cultural, mas pela questão cívica, né, pela questão do patriotismo. Eu vejo que esse resgate está acontecendo e eu acredito que daqui pra frente, agora, a tendência é agregar mais entidades, né, a Polícia Militar, eu acredito que o ano que vem vai fazer uma parceria muito boa, talvez um projeto já para começar a trabalhar no começo do ano, dentro das escolas, para poder ter essa convicção do ano de 7 de setembro. Professor Mar, só para a gente fechar aqui, a gente sabe que nós moramos longe da capital do estado, falta um pouco de recurso, mas o que cada professor, o que cada diretor, o que cada coordenador pode fazer durante o ano para ir fortalecendo essa questão patriota no coração de cada aluno? Olha, Amadeus, eu acho que a importância disso é resgatar os valores, né, primeiro o valor da família, porque de certa forma hoje não adianta de falar no civismo, no patriotismo, se na família isso não começar a ser trabalhado, né, é um recado que a gente deixa assim para a comunidade, para os pais, e que o professor na escola, onde as crianças é responsabilidade dele, ele seja um pouco disso, né, seja um pouco desse pai presente e que possa estar trabalhando esse conceito da cidadania, pelo civismo ou que seja pelo patriotismo, mas que não possamos perder, em hipótese algumas, essa raiz, né, vários períodos históricos que tiveram no passado, talvez não tão bem lembrados, mas que fizeram parte importante e que nós devemos resgatar. Então eu acho que esse valor, o valor da família, ele tem que ser reintegrado, né, dentro da comunidade escolar, por isso que a gente pede sempre que os pais possam fazer presente na escola. E isso acontecendo, tenho certeza que cada professor vai conseguir dar continuidade a esse trabalho da família. Música Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Música 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 Música